Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Tá bom demais, né? Porque se você aumenta, aí fica naquela situação, né? Eles conseguem raidar sossegado com o piteiro. Pois é. Não, não, tá bom. Lembra aquela vez que eu tinha um outro server que eu coloquei a velocidade no talo? Uhum. Então aí os cara pegou e reclamou, falou assim que ninguém tava conseguindo raidar com o piteiro. Ó, tá vendo essa cachoeira aqui, ó? É aqui. Cuidado pra não bater na água. Acho que é até um dragão logo de cara aqui. Olha que nível que é esse morro. Ah, meu Deus. Tem um anus? Tem um anus? Pegou o ovo? Não, tô tentando matar ele pra ele sair fora da gente, mas vou pegar o ovo então. Vou pegar o ovo então. Vamos. Nossa, vem, vem, vem. Nossa, vem, vem. Tô batendo nele aqui, tá? Tô batendo nele aqui, tá? Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ele saiu fora de mim. Saiu fora de mim. Saiu fora de mim. É? Nossa, ó. Nossa, ó. Foi. Foi. Tá indo no C? Tá indo no C? Vem pra cá, deixa ele descer. Vem pra cá, deixa ele descer. Tá morrendo. Tá morrendo. Tem um anus tá? No bar. Vai, tem. Vai. Vem pra cá, batendo no C? Vem pra cá, batendo no C? Não, não pede. Ai, boa. Ai, boa. Você quer pegar isso aí? Você quer pegar isso aí? Não veio. Pode pegar. Vixi, não sobe nem nem. Não sobe nem nem. Aqui ó, por cima. Level 180 Level 180 Vamos ver se tem mais aqui Mas aqui é perigoso Pegar os ovos Tem que vir com um bicho forte Agora você está com 180 Olha o outro ovo aqui Olha o outro Esse aí você pega Eu já peguei um desse O jeito que eu tenho sorte 50, não falei? Eu peguei um 180 Tem mais aqui Aonde? Eu acho Só seguir aqui na frente Tem uma beirada da água Espera aí Espera aí Tem um dragão Tem um de fogo aqui Vamos entrar por aqui Tem um de fogo 15 Tem um de fogo 15 Deixa eu ir na frente Você está vendo você na tacada aqui em cima O ovo está aqui Olha tem um ovo de torpor aqui De veneno De veneno Ah meu Deus Tem que correr Ah meu Deus Tem que correr Ah meu Deus Nossa rapaz O bicho não virou Opa está queimando Opa está queimando Tá bom Você está dando fogo Olha o que é Deixa eu conseguir Espera aí Tem mais um de raio Aqui Tem mais um de raio Aqui Então Eu estou Desculhendo aqui O que eu falo Tem que vir De um dragão forte Que fica Que vai me matar Todos esses Que fica Não ia com barulho Eu vou morrer, eu vou morrer, minha estamina está no tabu, minha estamina está no tabu Olha onde você está, está aqui em cima, está aqui em cima O dragão já está seguindo ele aqui, vou tentar pegar minha estamina Vou tentar ele te ajudar Só preciso recuperar a estamina O grande problema na realidade é os de coisas, os de raio E eu vou morrer, eu vou morrer Ai meu Deus Vai dar não Vai dar não Tem que correr Mas não tem como, minha estamina já era Tenta chamar a atenção Já chamei Se eu levar mais um Morreu Morri também Morri também Não deu nem jeito Você vai ter que voltar aqui então Eu vou ver se eu morrer na cama Já era Deixa eu ver aqui Eu deveria ter colocado uma cama aí né Aqui não tem como colocar a cama Aqui não tem como colocar a cama Não mas próximo aí Eu consegui fugir Salvar o outro Deixa eu ver aqui Pior que eu estou sem peter sem nada Sem peter sem nada Fazer certinho Bonitinho pra galera Mas eu não sei onde é que tá minha base agora Eu coloquei aqui Vamos ver respawnar nessa cama Não sei porque que eu tenho duas camas Não tô entendendo Quando a cama não presta Você tem que jogar fora Quebrar Eu peguei dois ovos Eu tô com 180 no meu corpo aí Se achar meu corpo aí Um 95 E um 50 Eu peguei Tá crescendo rápido os bicho Tá Tá O que eu vou fazer Eu vou guardar esses daqui Hum Hum Vou lá com os carros Você morreu lá no ninho Lá em cima né Isso Mas aí como eu perdi só o piteiro Eu perdi só o piteiro Então não foi tanto as coisas né Aí meus itens estão lá na sua base Depois eu pego com você Depois eu pego com você Eu vou tentar Não vai voltar lá não Então eu vou tentar domar um piteiro mais level alto Ou se não um grifo sei lá Pra gente ir lá tranquilo Pra gente ir lá tranquilo Verdade O grifo né O duro é esse ovo 180 Então esse ovo 180 aí Tá zique hein Tá zique hein Mesmo se eu morrer eu vou tentar mesmo assim Ó eu vou pegar uns Deixa eu ver aqui Vou pegar umas pedras Vou pegar umas pedras Vou pegar umas pedras Fazer uns Dinossianos 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 Não Não no piteiro não tinha nada Só Não no piteiro não tinha nada Só 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 no meu piteiro Já tá Já tá Com certeza eu vou perder ele Pagueiro 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 Duro que não dá para mim ver onde você estava né Não só eu que consigo ver Não só eu que consigo ver Ah então não vai ter jeito porque nem face de ver onde você estava Não se eu conseguir ir aí é rapidão Se eu conseguir ir aí é rapidão É rapidão eu vou fazer um negócio aqui para tentar fazer uma armadilha para grifas a armadilha para grifo e aí a gente já pega já a gente já pega já vai atrás de um grifo para trás de um grifo palha olha o meu deus do céu o bicho é zica né bicho é zica né ele é muito chato em cima batendo batendo o meu peteiro tá quase dormindo eu tomei duas pancadas já fui para o saco não dá nem graça rapaz eu vou levar ele lá na boca do giga não tô nem vendo é só levar para o seu giga com eles deixa eles pronto eu vou fazer aqui as negócios para armadilha para grifas para armadilha para e aí a gente já já corre para lá já corre para lá a fusão vai brigar com pronto viu em cima do giga e falou cara ignorante eu nem quero não já falou não vou nem brincar com o cara couro fibra vou precisar do zito ele ficou sabe com quantos de coisa de topor um um dez o seu o seu meu pinteiro ah eles se marcaram eles deitam rapidinho esses filhos da mãe e aí 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 eu ia pegar um grifo já nem vou mais fazer um lá umas lareira aqui e já vou fazer minha chocadeira e e e e e 95 para mim já quero dar eu consigo ir lá e aí eu preciso dar um jeito de eu preciso dar um jeito de saber que 95 dá porque ele é de raio e aí o rai dá para você dar torpor meio mundo aí não ganha topor do 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 de raio não não então é bom eu vou eu vou eu vou eu vou fiz a fazer a fazer a não fazer não já fiz no caso não já fiz no caso a cela do pinteiro que eu tenho que ela terá fraquinho para cada um e aí e o meu pinteiro ficou na merda coitado E aí o show é que você tá na sua base né você tá na sua base né vou vir aqui E aí deixa eu meter bastante estamina nisso aqui a mina nesse aqui e se não fosse minha estamina até acabada não tinha pego aquele negócio não tinha pego aquele negócio e agora é isso por uma mãe ele eles 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 não perdem estamina então você quer atrás de um você quer atrás de um de um grifo ou a gente vai de jeito que tá aqui tenta ver se pega os ovos lá talvez pega os ovos lá e aí eu tô pensando em pegar chocar esse dragão 95 e eu vou matando você vai catando eu acho que com 20 minutos mas tem um dragão então já tá muito mais tempo eu acho que 20 minutos já 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 tá grande já tá grande já tá grande já eu tô indo na sua base aí enquanto isso então vou ver se eu domo um grifo tem grifo aí perto da sua base né perto da sua base né e aqui não só lá na na divisa da eu só preciso me lembrar da sua base certinho pra mim não fazer merda pra mim não fazer merda não é fácil você vem aqui você olha o deserto aqui perto da torre verde você vê aquela montanha é a grande da redwood e a outra não fala pra mim não passar pelos dragão ali passar pelos dragão ali o dragão é você vê eles de longe não mas eu passei ali já me atacaram não deu nem negos fila da mãe não sabia dessa caverna não não sabia eu só cato ovo aí porque aí saem os ovos mais forte eu tô pensando em fazer uma base aqui ó você sabe que pra cima dessa caverna aí tem um buraco uma espécie de caverna e dá pra fazer base aí depois você mostra pra mim aí eu vou fazer lá então tem uma ilha de pedra também que é boa pra caramba não dá acesso a nada nem de terrestre eu tava pensando em fazer lá mas já fiz aqui aqui eu tenho tudo aqui ovo de dragão golem tudo aqui pertinho tá eu tô aqui vi o deserto aqui vi o deserto eu tô sem gp sem porra nenhum sem gp sem porra nenhuma tem uma montanha grandona lá bebida da redwood não tem tem uma montanha tem uns dragão aqui daqui a pouco é você vê aí que é uma espécie de umas pontes é então eu tô perto dessas pontes aqui é só vim direto não é que é pra pegar o ovo é ali não é que é pra pegar o ovo é ali é 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 como assim como assim o menino do o lucas feira o mimi os caras tá todo querendo pegar ele é é o mimi entrou aí é o mimi entrou aí é tá jogando lá o as que vai pegar peixe todos não o o mimi já fala homem eu quero eu quero peixe grande homem eu quero os ADM Vou ficar pegando aí coisinha não, eu gosto de peixe grande, hein, homem? O Rancoca é o por último, o por último eu vou deixar o Rancoca por último. Vai fora de mim, rapaz. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tô na sua base aqui, tô na sua base aqui. Deixa eu abrir o portão aí pra você. Seu Giga me fundou pra dentro e voltou. Tem uma butra aqui vindo aqui, ó. Tem uma butra aqui vindo aqui, ó. Ave do terror ali, ó. Pra que eu vou, ó. Essa cipteirinha que eu tô aqui é ruim pra caramba. Essa cipteirinha que eu tô aqui é ruim pra caramba. Pra que chocar o dragão aí eu dou dois tempos aí pra você usar. Você vai pegando o ovo e eu vou matando. Eu acho que nem vou pegar meus itens ainda, né? Não, mas eu vou trabalhando já, né? Aqui vai até quantos os ovos e dragão, sabe? Acho que tem até 230. Tem até 230. 230. Deixa eu tirar uma print disso aqui. Deixa eu tirar uma print disso aqui. Aparece aí? Aparece aí? Aí, ó. Busca dos ovos. Busca dos ovos. Mas o... Mas o... Mas o... Pô, meu pterio tava bom. Level 230 e pouco. 230 e pouco. Tomado 150? Foi, tomado 150. Foi, tomado 150. Então não tava todo upado ainda. Não, tinha bastante level ainda. Não, tinha bastante level ainda. Você viu, tá só o farrafo, velho. É, tu tá brigando aí? É, tu tá brigando aí? É? Tá brigando aí, trupé? Abrindo a porta da sala. Ah. Ah. Eita. Dá pra cortar um pouquinho só pra mim? Dá pra cortar um pouquinho só pra mim? Farmar uma... Uma carne, uma fota. Uma carne. Hum, pterinho é bom pra caramba, velho. Hum, pterinho é bom pra caramba, velho. Ah, eu bato no bagulho e ele bate pro outro lado. Eu bato no bagulho e ele bate pro outro lado. Vamos, criança. Tem que colocar pra ele seguir. Seguir. Boa, já peguei umas caras. Boa, já peguei umas caras. Complementamento. Médio. Mínimo. Nossa, estamina desses bichos. Ah, bosta. Ah, bosta. Tá ruim. A metralha da metralha tá usando código. A metralha tá usando código. Tô mesmo. Tô usando código pra diminuir a estamina, pra minha base ficar de pedra. Pra minha base ficar de pedra. Sofrimento pra pegar aquele ovo e ainda morrer, mano. Sofrimento pra pegar aquele ovo e ainda morrer, mano. 180, o dobro desse que eu peguei aqui. Vai demorar pra crescer? Vai demorar pra crescer? Ah, vai, Jô. Negócio é nós ir atrás de grifo, né? Mas o carro... É, já tá 4%. Eu coloquei... A speed pra crescer em... Aí agora foi... Eu duro que se você levar um sacode com esse piteiro, ele vai morrer. Não, esse piteiro meu não aguenta, não. Não, esse piteiro meu não aguenta, não. O meu aqui, ele tá bem ruim. Se não eu passava ele pra você, você ia tentar pegar lá o ovo 180, lá de volta. Só se a gente tentar ir atrás de um grifo enquanto ele cresce, aí. Só se a gente tentar ir atrás de um grifo enquanto ele cresce, aí. É, só que eu tenho que colocar ele lá pra fora. Mas o duro é que ele pode ser atacado lá fora, né? Se não eu vou ter que quebrar esse portão pra ele sair. Posso fazer. Dá pra... Dá pra... Então se eu fazer esse pin... Vamos embora aqui. É, deixa ele aí mesmo. Depois você quebra o portão. Porque ele vai cortar fácil pra conseguir metáfora. Fácil pra conseguir metáfora. É. Deixa eu trazer essa fiome pra cá. Ele vai jogar na fiome. Bom pessoal, eu terminei esse vídeo aqui. Bom pessoal, eu terminei esse vídeo aqui. Valeu, Rancóquio. Valeu, Rancóquio.